Eu já tive cachumba quando eu era criança e eu quero saber se eu posso novamente adquirir essa doença. Se é só uma vez ou se eu posso adquirir novamente essa doença? Oi, Paola. Quando a gente já teve a doença uma vez, a imunidade geralmente perdura por toda a vida. Uma pessoa que já teve cachumba pode adoecer uma segunda vez, mas isso é considerado um evento bastante raro. A cachumba pode ser transmitida a partir de sete dias antes do início dos sintomas até nove dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações e que realmente ele só saia por um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina é oferecida na rede pública de saúde. Ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a triplice viral, que protege de sarampo, cachumba e rubeula, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas. Legenda por Sônia Ruberti